bom dia pessoal pessoal os caminhões novos que estão vindo hoje em dia 100% deles é esse tacópico aí tá é o tacópico digital né com fita então aquele disquinho lá que você trocava em 77 dias é só para os caminhões mais antigos ou seja novos não não estão vindo agora ok então vamos a aprender a mexer neles né ou é imprimir as últimas 24 horas né né trabalhado no veículo né é tem a maneira né de você puxar que via usb né que extrai todas as informações muitas empresas faz isso né e tem a maneira mais fácil você quiser saber como foi as últimas 24 horas né aí aqui tá tá sequência aqui para para você tá sabendo né é vai até lá imprimir as últimas 24 horas no entanto só apertar um ok aqui ó ó e agora dá né simples né é essa bobina aí você sempre tem que bater é e sobra né porque isso aí na fiscalização esse mesmo processo que é feito o agente lá fiscalizador e isso aguarda vai estar fazendo esse tipo de de operação aqui no teu veículo vai acessar seu veículo tá fazendo isso ou muitos pede né para você tá ó minha fita aí para mim aí ele vai estar conferindo né é outra coisa também né pessoal é não multa é por exemplo vai te imprimir vai ser de um pico lá de 100 110 né não é efetuado multa lei não permite o agente efetuar multa pós né pós feito a no caso o a inflação né pós inflação só pode fazer né atual ou seja o agente ali e mediante prova por isso que ele fica naquele radarzinho móvel ali porque ali sim pode ser feito se o guarda chegar e imprimir e constar que você se você andou acima do limite da via né ele não pode estar te multando vai te dar um 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 lembrete vizinho pessoal uma orientação porém não pode te multar se ele te multar através do tacógrafo você pode recorrer tá pode recorrer que você ganha a lei não permite o agente é fiscalizador tá fazendo esse tipo de de atuação aí é mutando ok então esse tacógrafo digital todos os caminhões beleza então esse aqui é substitui não é um antigo disquinho tem um disquinho lá de sete dias lá tá o reloginho isso aqui substitui ok um pequeno vídeo aí para para poder ensinar né orientar na verdade né que eu aprendi então a gente a gente acaba repassando lá quando mudou é os caminhões vindo aí a partir de 2012 para cá então isso aí é muito pedido ou sabe como é que é até hoje né muita gente aí fica dificuldade às vezes de imprimir viu como é simples prático ok abração aí fica na paz